Fim de semana chegando Na mente bola o cano Vou pegar o celular e ligar para os meus manos O clima tá quente, a pista tá chamando Noite perfeita pra sair de baixo Os palmos chamam o Thiago, ele abre Zero, Atila Todo mundo pronto pra pegar a sua máquina Debaixo do meu cabelo está a fórmula mágica Que me leva até o céu A cada troca de mágica Na dor automática que é manual Pode pagar um pau, olha não me faz mal Debaixo do meu decifão é uma guitarra natural Mundo perfeito, tipo filme onde eu ganho esse mal Vou dar um grau, pisa fundo na reta A pista tá mais limpa do que café de peça Os ponteiros se agitam no meu carro velóis Se você quiser chegar, então pega nóis Pega nóis Pode vir, vamos lá que a festa já começou Pega nóis Tem tanta gente bonita dançando a luz de reon Pega nóis Na noite quente vou bem, pode me chamar que eu vou Se alucinar ela vai a milhão até a outra dimensão Mas só não corre mais do que o que eu tenho na mão Um motor bilbinado, mais de 600 cavalos Rebaixado até o talo, me torna uma presa fácil De um instinto que nasce bem lá de dentro de mim Pois sempre que a pista chama, eu fico fundo, é assim Uma magnífica, não é tão frio, eu vou vir, já me lembro Eu sou que nostalgia boa De estar onde estou, ouvindo o asfalto Minha lembra quando a pista é reta Corre de ponta a ponta Nessa selva de febre, quer saber que vou chegar Vou colar lá na praça Danilo Mota já chegou, tá me esperando pro racha A galera já tá lá bem ansiosa pra ver O que que a festa só termina quando amanhecer, então Pega nóis Pode vir, vamos lá que a festa já começou Pega nóis Tem tanta gente bonita dançando a luz de reon Pega nóis Na noite quente vou bem, pode me chamar que eu vou Ei Danilo, todo mundo já chegou Aumenta o som dessa caramba, eu quero um clima de show Pega nóis Pode vir, vamos lá que a festa já começou Pega nóis Tem tanta gente bonita dançando a luz de reon Pega nóis Na noite quente vou bem, pode me chamar que eu vou Ei Danilo, todo mundo já chegou Aumenta o som dessa caramba, eu quero um clima de show Pode vir, pode vir, todo mundo já tá aqui Quero ver você dançar, quero ver você sorrir Se quiser sair do chão, fique à vontade, é só pular Quando essa canção foi feita pra te animar Pode vir, pode vir, todo mundo já tá aqui Quero ver você dançar, quero ver você sorrir Se quiser sair do chão, fique à vontade, é só pular Quando essa canção foi feita pra te animar Quer colar, então pega nóis Pra chegar, se eu chegar e unir sem preconceito Quer colar, então pega nóis Seja rico, seja pobre, pode ser de qualquer jeito Quer colar, então pega nóis Pra chegar, se eu chegar e unir sem preconceito Quer colar, então pega nóis Seja rico, seja pobre, pode ser de qualquer jeito Transcrição e Legendas Pedro Negri